Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, quero cumprimentar os nossos internautas, telespectadores, cumprimentar os funcionários aqui desta casa, de maneira especial os munícipes que hoje prestigiam essa sessão aqui nas galerias, em nome da Luciana, do Fernando, meu amigo, do Sérgio, doutor Vitor Coelho, pastor Oswaldo, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos demais também que hoje aqui estão, quero conceder alguns segundos para o nosso vereador Arildo, presidente desta casa, uma parte, fique à vontade. É só para esclarecer aqui, eu fui questionado aqui na tribuna pelo vereador Valmir, assim, às vezes é inconcebível que uma pessoa com 12 anos de casa, de vereador, não conheço como é o processo dentro do sistema público, a gente não pode estar comprando as coisas, mas é o prazer, o Edinho foi presidente da Casa Sabe. Nós tínhamos um contrato com uma empresa que fornecia papel sulfite e essa empresa abdicou de fazer a entrega porque não era mais interessante. A gente tem todo um prazo, em todo um processo que você tem que notificar, multa, cancelamento, faz um novo processo e depois desse pregão você tem um prazo para assinar o contrato, só aí as pessoas passam a entregar então o produto. É claro que isso prejudica em partes, mas eu vejo aqui que poucos vereadores reclamaram, até porque um pacote de papel sulfite custa 20 reais no máximo, se passar disso. Cinco pacotes dá 100 reais. E eu deixo como sugestão, vereador, o senhor que votou contra o aumento dos salários e nunca devolveu um real, não é possível que o senhor não tenha 100 reais para comprar cinco resmas de papel para não deixar a população, como o senhor disse aqui, com problemas do seu atendimento. Me desculpe, tá? Quando for assim, se dirija diretamente a mim, eu teria o maior prazer em explicar para o senhor, tá? Obrigado, vereador Hernani. Eu que agradeço, Arildo. Prestar informações é sempre necessário e útil para que a população possa de fato conhecer o trabalho de cada vereador e vereadora que aqui nessa casa está. E seguindo nessa linha, passando uma informação também de utilidade pública, eu quero falar sobre o programa de castração de cães e gatos. Nós tivemos uma primeira etapa, que ocorreu no dia 16, a segunda acontecerá no dia 23 de outubro, mais 200 animais serão castrados, mas as inscrições deverão ser feitas. Então, as pessoas interessadas podem procurar a Secretaria de Meio Ambiente e de Meio Ambiente e podem ir até o local que, na verdade, se portando de CPF, RG e comprovante de endereço. No dia 16 do 10, serão 400 animais ao todo castrados. Uma solicitação atendida do meu mandato, e aqui quero em nome da Mônica, que trabalha comigo, cumprimentar todos os assessores, foi no Parque Meia Lua, um pedido que eu fiz para que a gente colocasse o alambrado ali no campo da pedreira, uma foto já do serviço realizado. Fiz uma reunião, várias reuniões, outros vereadores participaram também, mas naquele momento eu estava como Secretário de Esportes. Então, foi um compromisso que eu assumi e está aí, serviço realizado. Mas eu quero entrar para um tema que está nas páginas de todos os jornais e está em todos os cantos da sociedade hoje, que é a PEC 241. Do meu ponto de vista, um absurdo que está acontecendo, uma limitação de gastos para os próximos 20 anos em saúde, em educação e em programas sociais. A gente não precisa ir muito longe, basta assistir uma sessão como vocês estão fazendo hoje, para vocês perceberem, através dos pedidos de informação, que nós pleiteamos uma saúde melhor, pleiteamos uma segurança melhor, uma educação melhor, e agora vem o governo federal e fala, não, nós vamos cortar exatamente nisso que já não está bom. Eu não consigo compreender, eu não consigo compreender. E eu me deparo também, com o cancelamento do programa Viaja Mais Melhor Idade. Sabe que programa que é esse? Para que os idosos e pensionistas pudessem, depois que contribuíram tanto para a sociedade, pudessem viajar. O Temer cortou. Então, vocês me desculpem, mas eu me incluo nisso também, tem hora que a gente fica pensando, a gente está fazendo papel de bobo. Sair, bateram panela, fizeram um monte de coisa, está aí, cortando do idoso, cortando da saúde, cortando da educação, e não para, hein? E não para. Entregando o pré-sal para o estrangeiro, daqui a pouco vai entrar no FMI de novo. E por que tudo isso? É uma conta muito simples, porque daí você passa a fazer os empréstimos, passa a pagar os juros, para quem? Para os banqueiros, para meia dúzia de família. De forma resumida, tira do pobre e investe no rico, naquele que está no topo da pirâmide. E eu acho muito estranho, eu aqui não quero ficar politizando muito esse debate, mas eu acho estranho quando as pessoas daí defendem, por exemplo, é o que eu vi recentemente, vi ontem, o deputado Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo, e eu tenho vídeo, está no meu celular, quem quiser pode procurar meu gabinete, eu passo pelo WhatsApp, hoje está fácil, né? Então está lá, sou contra a PEC 241, porque vai prejudicar o povo brasileiro, e vai não sei o quê, daqui a pouco, o deputado vai para o jantar, regado a champanhe e caviar, e aí faz um outro vídeo. Não, eu sou a favor da PEC 241. Gente, que milagre foi feito nesse jantar, hein? Que milagre. Basta todos aqui, que têm uma certa experiência, e o cidadão comum, refletir sobre essa história, e falar, caramba, de um dia para a noite, um vídeo falando que é contra, no dia seguinte eu sou a favor. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Estranho, né? Muito estranho. Então é isso que nós estamos vendo, e a gente também aqui discute bastante gasto com publicidade. Às vezes, tacar pedra é muito fácil, né? Eu quero ver agora, gerenciar, administrar, sendo realmente a vidraça. E o governo federal que aí está, está sofrendo isso. Talvez o governo municipal também venha a sofrer. Olha o que que saiu. Aumento de gastos com publicidade no governo federal. Mas não foi um aumentinho, não, viu, gente? Foi só 48% de aumento de 2015 para 2016, estranhamente, depois que o Temer assumiu. E eu vou dar um exemplo só, que está aí na sua primeira linha, ó. A Globo, em 2015, recebeu 12 bilhões. Agora, em 2016, já recebeu 15 bilhões, um aumento de 24%. No total, o povo brasileiro está tendo um prejuízo, pode tirar a técnica, por favor, de 21 bilhões. 21 bilhões de publicidade e ninguém fala nada. É lógico, a Globo não vai falar. Quem está recebendo não vai falar. Mas está aí. Computador não é só para jogar joguinho, não, viu, gente? Para ficar no Facebook tirando foto de prato de comida. Pega o computador, entra no portal da transparência. Vamos avaliar realmente os números que lá estão de sites confiáveis, sites transparentes. Porque, eu costumo brincar, a gente dá importância para as formigas que estão passando e esquece dos elefantes, né? As coisas muito impactantes no cotidiano do cidadão, do homem e da mulher de bem, isso parece que ninguém está dando importância. Os programas sociais acabando, Minha Casa Minha Vida, a gente tem um mandato para cumprir até dezembro. As pessoas batem e, literalmente, Itamar, choram. Vereador, e a minha casa, do Minha Casa Minha Vida, que eu estou inscrito desde 2013, desde 2009? Nós vamos iludir essas pessoas? Nós entregamos 1.248 unidades. Era para ter provavelmente mais mil. O governo federal já cortou. Você vai falar ainda para uma pessoa simples, você vai falar assim, não, vamos esperar que dias melhores virão. Eu sempre fui uma pessoa otimista na minha vida. Mas, com esse cenário, fica difícil da gente enxergar coisas boas para as pessoas mais simples, para as pessoas que têm dificuldade de manter a sua família, uma família tradicional de marido, mulher e dois filhos. Está difícil. Agora, o FIES, filho fazendo faculdade, vai cortar o FIES. Como que vai fazer? Vai parar a faculdade, daí não tem instrução, fica difícil para entrar no mercado de trabalho. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas, para finalizar, no dia 15 agora, quero dar os parabéns a todos os professores e professoras desse nosso Brasil, especialmente aqui da nossa cidade de Jacareí, da rede municipal de ensino, da rede estadual de ensino. Talvez eles não tenham muito para comemorar face a esse corte de investimentos na educação. Mas, nós temos que lutar dentro das nossas bases, seja nas nossas comunidades, dentro das fábricas, nos nossos grupos religiosos, mas propagar a verdade. E é isso que eu quero continuar fazendo, quero atuar sempre na minha vida, independente da cadeira e da situação que eu esteja. E, para concluir, senhor presidente, estive nessa semana, numa peregrinação aparecida, nesse final de semana, estive com um grupo de amigos, nós temos uma foto, uma reflexão muito boa, aproximadamente 115 quilômetros, foi muito bacana e agradeço pelas orações de todos, fui a pé mesmo. E quero dar os parabéns às crianças que, no mesmo dia, comemoraram o seu dia das crianças. Um grande abraço a todos, até a próxima quarta-feira.